Estamos aqui na creche Sargento Antônio, iniciamos junto com a Polícia Militar, junto com a Ponto Forte, a nossa empresa contratada de segurança, contratada por licitação. Iniciamos visitas em todas as nossas unidades escolares. Como todos, nós estamos consternados com o que aconteceu recentemente aqui em Santa Catarina. E como todos, nós estamos também preocupados em garantir cada vez mais seguranças para as nossas crianças, para a nossa comunidade escolar. Então, já temos seguranças em todas as nossas escolas, que estão sendo reforçadas com novos equipamentos. E convidamos, e agradecemos a parceria da Polícia Militar, que tem estendido as rondas também nessas unidades. Convidamos a Polícia Militar para estar conosco, junto com a equipe de segurança, para a gente poder identificar possíveis pontos de vulnerabilidade, para que a gente continue trabalhando em conjunto, como eu disse, para garantir cada vez mais segurança para as nossas crianças e para professores, todos que trabalham na nossa agente escolar. Sabemos da angústia de pais, de mães, das famílias, dos profissionais de saúde, de educação, mas queremos garantir a todos que todo o possível está e será sempre feito para garantir essa segurança. Tudo que for preciso de investimentos, em termos de recursos, em termos de trabalho, vai ser feito para que a gente possa ter uma escola, uma unidade de educação infantil cada vez mais segura. Agradecemos, comandante, a parceria e vamos continuar trabalhando em conjunto. Vamos estar visitando todas as escolas, pais, mães, não se assustem. A gente está justamente verificando em cada escola o que é que nós precisamos melhorar. Isso, prefeito. Como já foi dito, a Polícia Militar é parceira do município. Ela, como todos, estamos consternados com essa ocorrência trágica que aconteceu em Blumenau. Mas eu gostaria de passar para o cidadão bitubense que fique tranquilo, que a Polícia Militar está envidando todos os esforços possíveis. A gente está aumentando as rondas escolares. Estamos fazendo visitas preventivas nas unidades de ensino, seja do município, do estado ou da rede privada. E eu gostaria de tranquilizar a todos, porque não existe nenhum caso concreto de possível atentado à escola. E eu peço também, encarecidamente, que as pessoas tomem cuidado com as mensagens que recebem em seus celulares, redes sociais. Nós estamos recebendo muitas informações falsas, fake news, e essas informações sem fonte conhecida não devem ser repassadas. Encaminhem essa mensagem para um órgão competente, para que seja checada essa informação, porque o ato, fake news, só atrapalha a situação, tumultua o serviço das forças de segurança e causa um sentimento de insegurança na população. Então, eu peço a colaboração de todos. Contem com a Polícia Militar. Estamos juntos aqui para proporcionar mais segurança para todas as crianças e jovens. É isso.